E hoje nós vamos conversar com um cara muito pica, que escreveu vários livros, Eduardo Bueno. E não é como sempre, nem vai continuar sendo como sempre. O cara já tá querendo ir embora. Já ele chegou falando, mano, o que elas acabam? É, não, não, cara, é uma periferia, vocês me mandam pra periferia, sou um punk, é freguesia do O aqui? Não, não, não. Mas é porque a gente tem um projeto aqui. Ah, social. Não, não. É que o centro já dominaram. Agora a gente vai dominar essa área aqui. Ah, tô entendendo, agora sim. Mas comendo merengue, essas horas, vocês não vão dominar nada.